Opa, meu amigo! A gente está sempre falando aqui sobre contas digitais, sobre bancos digitais, sobre oportunidades para você ter conta sem pagar tarifa, ter uma conta que te facilita alguma coisa, que seja fácil de usar, que seja rápido de usar. Você vai encontrar playlists aqui no canal com muitas contas digitais. A gente avaliando prós e contras de cada um, quais são as vantagens de cada uma. Tem algumas contas digitais que a gente já fez muitos vídeos por aqui, mas tem uma conta digital que eu acho que eu nunca fiz vídeo, só comentei dentro de um vídeo ou de outro, que é o C6 Bank. Eu tenho até um cartão deles aqui, do C6, me mandaram tem muito tempo, eu nunca utilizei crédito do C6, mas vamos lá. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Aqui você fica sabendo de tudo sobre dinheiro, de um jeito que você consegue entender. A gente gosta de fintechs, de contas digitais, de contas de pagamento que facilitem a nossa vida, que seja fácil de transacionar e de preferência que não cobre anuidade, tarifa da gente. O C6 é uma dessas contas digitais. É um banco novo, bastante novo. Eu tenho muito contato com o C6, porque eu recebo inclusive o informativo deles, os 6 minutos, todos os dias. É muito legal. É uma empresa que já nasceu grande. Então quando você entra no aplicativo do C6, você já vê muita coisa, inclusive oportunidades de investimento. Você vai vendo aqui do lado que quando você entra no C6, você vai ver lá, por exemplo, a opção investimentos. Você tem renda fixa, fundos de investimento, renda variável e previdência privada. Se você clica no renda fixa, você vai ver os CDBs que tem lá dentro do C6. São vários CDBs, você vai ver o investimento mínimo, tudo isso. Quando você vai, por exemplo, investimento de renda variável, você precisa ativar para você utilizar a corretora dentro do C6. Mas você também pode usar ali o home broker, beleza? Você também pode usar. Eu não utilizo, você sabe que eu uso o Banco Inter, sabe que eu uso a CLEAR, eu não uso renda variável ali no C6. Mas lá também tem os fundos de investimento e tem centenas de fundos de investimento. Você vai rodando, você enjoa de rodar, tem muito fundo de investimento. E você vê qual é o fundo, qual é a empresa, a rentabilidade nos últimos 12 meses, o nível de risco. Tem todo esse tipo de informação lá. O C6 tem uma parceria com a TIM, então ele te oferece a possibilidade de portabilidade do seu plano de telefone e também te dá um bônus se você pagar a conta da TIM no C6. Depois que você abre a sua conta, ele te manda SMS, oportunidades e tal. Ali dentro você pode trazer seu salário, tem opções de crédito. Eu nunca utilizei crédito lá. Por exemplo, estou olhando a minha colinha aqui, você tem uma loja virtual que é a C6 Store e você tem também a conta global. Eu tenho um amigo que gosta muito do C6 e ele falou, Cléber, já se tornou meu banco principal. Essa conta global para você poder fazer investimento no exterior é um negócio fantástico. Então é um banco que já nasceu grande, tá certo? Ele já nasceu grande. Tem muita coisa, tem o TAG ali para você pagar pedágio, para você pagar estacionamento. A minha experiência com o C6 tem sido muito boa. Desde que eu abri a conta há bastante tempo, eu vou lá, como eu falo sempre para você, eu vou lá, coloco R$50 para ver se tem remuneração na conta. O C6 não tem remuneração na conta. Você tem que aplicar o dinheiro. Coloco no CDBzinho para ver se tem boa rentabilidade ou coisa assim. Ou o fundo de investimento, que ali tem fundo de investimento a partir de R$20. Existe o cartão de crédito que ele vem para você na função débito e você pede a opção crédito. Tem outras opções de crédito ali. Tem essas opções de você transformar o C6 no seu banco principal, traz seu salário. Você sabe que você pode fazer PIX gratuitamente em todos os bancos hoje em dia, mas você tem ali TEDs ilimitadas que você pode transferir. Eu gosto muito. Não uso tanto assim o C6, mas é um banco que eu admiro. Ele é muito jeitoso. Eu já falei num outro vídeo que eu estava falando sobre o PicPay, que o C6 tem uma participação da TIM. Por isso que eles têm essa parceria. Você vai olhar lá nos CDBs, tem CDBs da TIM. Você está emprestando dinheiro para a empresa. E como tem ali a opção dos fundos de investimento, provocou em mim a necessidade de fazer um vídeo para você falando sobre fundos de investimento. Eu vou fazer esse vídeo falando sobre fundos de investimento, te dando uma ideia sobre o que são os fundos de investimento. A gente tem vídeo aqui no canal sobre fundos imobiliários, mas eu quero falar só sobre fundos de investimento para você ficar bem orientadinho. porque eu compro as ações, a renda fixa, eu mesmo. Num fundo de investimento, eu coloco o dinheiro no fundo e o fundo vai comprar esses produtos para você e montar uma carteira dentro ali do perfil do fundo. Outra coisa importante, quando você vai investir no C6, ele vai te jogar para um formulário para você responder várias perguntas sobre sua renda, o que você conhece de investimento, suas expectativas, para ele entender o seu perfil de risco. E aí ele vai te dar um nível ali. Quando você está olhando os investimentos todos, ele mostra aquele nível ali, que é o nível de risco. E aí você tem que saber também o tipo de risco que você topa correr nos seus próprios investimentos, beleza? É muito importante. Mas essa é a conta digital do C6 Bank, dos bancos mais bonitinhos, aplicativo limpo, todo pretinho, cheio de coisa. Eu achava ele cheio de frufru, é fácil de usar, é bom de usar. Eu não tenho absolutamente nada que reclamar do C6. Usei pouquíssimo como para fazer portabilidade no plano do celular. Outro dia eles mandaram uma mensagem dizendo o seguinte, ó, se você pagar a sua fatura da TIM dentro do aplicativo, a gente te dá mais não sei quantos gigas e tudo o que a gente precisa. Quem produz na internet, meus amigos, são dados, né? Plano de dados e mais dados e mais dados para a gente fazer vídeo, subir vídeo e assistir vídeo dos outros também, né? A gente assiste vídeo até acelerado. Está assistindo meu vídeo? Quer acelerar o vídeo? É mais ou menos, quer ver? O vídeo vai virar aqui a tela, que na minha mão direita, ó. É mais ou menos aqui assim, ó, que tem uma engrenagenzinha. Você clica, acelera. Não tem problema você assistir meu vídeo acelerado também, não. Então, é uma conta muito legal, com muitas opções lá dentro. Essa conta global eu ainda não utilizei, eu quero utilizar para eu poder falar mais tranquilamente dela, mas é para você investir no exterior, para você investir sem ter que abrir uma conta lá no exterior. É fantástico. Esse banco nasceu grande. Os caras que criaram o C6 vieram lá do BTG, que é um monstrão, né? Do BTG Pactual. E o BTG também é um candidato para a gente fazer vídeo logo, logo, sobre a conta BTG+. A gente vai te orientando por aqui, a gente vai te dando instrumentos, a gente vai te ensinando como fazer as coisas e te mostrando o seguinte, quais são as vantagens de cada produto, de cada conta digital e você escolhe. O jeito é sair dos bancões. Saiu uma estatística outro dia que os bancões, mesmo com o Pix, mesmo com esse monte de cartões sem anuidade. Os bancões não tiveram queda de faturamento com tarifas ainda. Então tem muita gente pagando tarifa para bancão, para Bradesco, para Itaú, para Banco do Brasil, para Caixa e para outros, mesmo podendo ter uma conta digital, fazer Pix sem gastar. Porque o que você mais gasta no banco, meu amigo, aquela cesta de produtos, é para você poder fazer cheque, quem usa cheque. Para você tirar estrada, para você fazer tantos saques no mês, não tem necessidade. Cancela isso, cancela isso, abre uma conta digital e dentre as contas digitais legais que você tem aí, o C6 Bank é uma opção para você. Aquele abraço e até o próximo vídeo.